O vereador, o papel do vereador, ele tem que ser exercido dessa forma aí, como a Mariaé exerceu. Mas com base. Por que eu digo com base? A vereadora Mariaé, ela se tornou-se uma figurinha, né? No WhatsApp. E servindo de chacota, vereadora. Porque, para você falar uma coisa, é preciso que você realmente tenha conhecimento, que era para a senhora ter ido até a Secretaria de Saúde, conversado com a Secretaria de Saúde, ter ligado para o prefeito, prefeito, aqueles 5 milhões que nós autorizamos o senhor fazer o empréstimo, o que é que o senhor fez? Eu faria 5, então eu liguei para o prefeito, perguntei a ele, ele disse para mim, olha, Josélio, a Mariaé, ela talvez, ela tenha esquecido que eu deixei toda a documentação na Câmara, inclusive essa documentação que eu deixei na Câmara, eu vou mandar para você. Eu cumpri a minha obrigação de apresentar aos vereadores aonde foi e aonde está sendo colocado os recursos. Eu não pedi recursos de 5 milhões para me engastar onde eu quiser. Quando eu solicitei o recurso, inclusive no pronunciamento na Câmara, eu pedi justamente para a gente fazer aquela estrada do Amaro, que hoje, graças a Deus, está construída. E eu não peguei ainda os 5 milhões, eu só peguei 3 milhões, 3 milhões e 600 mil reais. O restante ainda está lá para mim receber. Desses 3 milhões, 2 milhões e 700 mil reais, inclusive está aqui na prestação que eu vi aqui, foi para a obra lá do Amaro. 660 mil reais foi para o hospital. Está aqui tudo detalhado. Se eu for detalhar aqui, eu vou passar o resto do programa todinho. Mas eu vou mandar para a senhora, o que eu recebi do prefeito, que ele disse que está na Câmara, entregou para todos os vereadores lá na Câmara. Tem um saldo na conta de 446 mil reais e ainda tem 1.300 reais para fechar os 5 milhões. Se ela não recebeu as informações, aí não é problema meu. Mas se ela recebeu essas informações, ela está mentindo. Quem disse isso foi o prefeito. Agora, em relação aos remédios, eu também liguei para a secretária. A secretária me disse, Jossélio, amanhã, hoje não dá tempo, amanhã eu vou fazer um vídeo, esclarecendo a vereadora. Porque, vereadora, esses casos assim, a senhora tem o direito de ligar para a secretária, de ir lá em loco, não é porque ouviu falar. Então, eu acho, vereadora, a senhora tem todo o direito de cobrar, de reclamar, de criticar. Porque esse é o papel do vereador. Mas a senhora, para fazer isso, tem que ter base. Tudo que a senhora cobra, que a senhora cobrou, foi por água abaixo, porque a senhora não cobrou sem a devida noção, sem o devido conhecimento. Eu estou dando esse conselho para que a senhora possa não passar mais, sabe, tanto vexame. Porque passa mesmo, as pessoas ficam criticando. Em relação aos remédios, muitos remédios não dependem, segundo a secretária, não dependem do município ou dos municípios. Depende do Estado. Quando eles enviam município, recebe muitos medicamentos do Estado, está certo? E muitas vezes atrasa, aí falta. Mas as informações que eu tive, que hoje já chegou agora, uma carrada de remédios, estiver faltando algum, não vai faltar mais. Mas se faltou, segundo a secretária, se faltou algum, é porque o Estado atrasa sempre, isso é em todos os municípios. Em relação aos remédios que são comprados pela Prefeitura, a listação já foi feita, logo, logo vai chegar mais remédios também, comprado pelo município. E é assim que a senhora tem que fazer. Mesmo sendo oposição. A senhora tem que chegar para o prefeito, perguntar, chegar para... Aí a senhora na cama diz, olha, eu cobrei do prefeito, porque me falaram, mas foi assim, assim assado, tá? Eu acho que deva ser assim. E aí E aí E aí E aí